oi gente sejam bem vindos para mais um vídeo do canal meu nome é bel e você está no canal pedacinho do céu hoje eu quero compartilhar com vocês algumas mudanças que eu estou fazendo no meu cultivo então se vocês quiserem acompanhar comigo venham eu estou com muitas mudas e muitas vasos muitas plantas e eu não estou tendo tempo não estou dando conta de cuidar de tudo isso então eu resolvi a juntar a maioria das plantas o que eu consegui em determinados lugares estou fazendo vasos de pneus como já mostrei para vocês ali tem dois vasos de pneus de carrinho então essas plantas menorzinha eu estou colocando tudo junto e estou plantando nos pneus grandes que vocês sabem que eu gosto de plantar em pneus tem vários pneus plantados e agora eu arrumei alguns um pouquinho um pouquinho maior e tô tentando colocar mais plantas para mim poder diminuir um pouco do meu trabalho porque olha aqui o meu berçário é muito grande essas aqui são algumas plantas que são minhas né que eu não disponibilizo para venda porque eu tenho uma espécie só ou poucas então mas olha o espaço como que tá olha meu viveiro vou dar uma geralzinha aqui para vocês verem do outro lado cheio de copinhos eu quero acabar com a maioria desses copinhos passar para o chão que não der para passar para o pneu passar para o chão e vou dar uma boa diminuída porque o meu serviço está muito eu não estou aguentando mais sozinha porque o meu marido me ajuda muito mesmo mas no serviço mais grosseiro vamos dizer assim que é coisa que eu não dou conta de fazer como ele fez essa estufa como ele faz as bancadas ele capina a a chácara a chácara e apesar de tudo ele ainda trabalha fora então é só nas horas vagas ó o mato tá muito grande devido às chuvas ali ó olha o tanto de planta que eu tenho foras que eu tenho lá na frente fora as horas que eu tenho dentro da varanda então são coisas demais para uma pessoa só que há no trabalho aqui não tem uma ajuda no molhar no replantar vou fazer um pneu com essas crispate aqui ó tem mais algumas ali vou pôr vou pôr no pneu vou pôr no tempo vou tirar elas daqui de dentro do sombrito do sombrite e do plástico vai ficar lá no tempo vou pôr para lá porque aí eu não tenho tanto trabalho com molhar porque aqui no viveiro faça sol faça chuva eu tenho que molhar agora estava molhando aqui ó e choveu essa noite então minhas plantas lá de fora estão todas molhadas mas as daqui não não e olha aqui em questão adversário é muita planta então eu vou diminuir não vou pôr folhinha mais para brotar isso aqui tudo era de folhinha ó tudo coisinha pequena isso aqui tem aqui tem querência e prolífica cortei todas as folhinha cortei todas as folhinhas não boto mais nenhuma acho floral de planta comum também eu tô arrancando e jogando fora não vou replantar é tipo mal na mal não eu devo ter mais de 50 mal não é muita coisa e infelizmente aqui para mim as vendas não estão boas eu moro fora da cidade como eu já disse então para vir aqui as pessoas acha mais complicado algumas pessoas eu entrego na cidade mas mesmo assim acha mais difícil que gosta de ver a planta e tal para enviar é muito até para enviar para mim é muito difícil que eu tenho que ir a cidade para poder enviar então eu tô achando assim muito trabalhoso a estrada muito ruim então eu falei vou diminuir bem vou arrumar meu jardim vou pôr no chão vou pôr nos pneus vou dar um jeitinho no meu jardim jogar o que eu puder para me dar menos trabalho olha aqui ainda tem algumas folhinhas porque eu tenho dó olha aqui como é que tá essa malinha isso aqui tudo é pointed frills olha o tanto porque ela é muito boa para a folhinha para brotar aqui eu tenho umas mais assim não eu falo rara gente não é que pra mim foi mais rara foi mais difícil conseguir aqui tem lia eu tenho a rosa nortenha eu tenho tira de folhinha aqui tem raras nortenha eu tenho uma irmã semana eu tenho mais difíceis eu tenho mais andra com rara tem rouxinha e tal para o poncione eu tenho mais outro aqui deixa eu ver a mais lia Ali tem Hércules, Curse, aqui, essas do meio aqui, não sei se vai, olha como que está, é híbrida de camisole, eu acho que não vai, a folhinha está bem seca, a mudinha está ali, eu estou deixando, vamos ver. Isso aqui, se não me engano, é Hércules, essas daqui de fora, tudo Hércules, então, fora as folhinhas que estão aqui ainda para brotar, é esse processo aqui que eu não vou fazer mais, porque olha, eu ponho aqui, além de dar muita praga, não sei se vai dar para ver, se vai dar para focar, mas está cheio de coxonilha, tudo que eu bato mata, mas volta. E outra coisa, eu tenho um problema sério com os gatos, igual eu estava vendo a Creuza falar, que os gatos dela deitam em cima das folhinhas, os meus também, aqui, isso aqui estava cheio de folhinha, eles vão empurrando e vão deitando, aí os brotinhos estão saindo, vamos ver se vai ver, focar, olha lá, quebra, porque eles deitaram em cima, e já pus tela em volta, já pus sombrite, já pus tudo que eu podia imaginar, não tem jeito. Olha essa bancada, o tanto que, de bebezinho que tem. Então, esses eu não vou acabar, eu vou fazer daquelas que eu tenho poucas, daquelas mais raras que eu comprei agora, aí eu vou decapitar, mas também não estou, folhinha não põe mais não. É muito trabalhoso, muito tempo, aí uma pessoa chega e fala assim, ah, mas você não tem uma mudinha menor para ficar mais barato? Gente, mesmo uma mudinha menor, olha essas daqui, essa daqui, o que que ela é? Aqui é uma valentina, essa daqui eu já nem sei, porque eu perco muito também a identificação. Mas, gente, isso aqui é folhinha que eu já pus, deve ter uns 3, 4 meses para estar nesse porte, esse porte é um porte que você não pode vender ainda. E se você vender, se é uma planta, é mais cara, não importa o tamanho que isso, aqui vai estar uns 30 reais, a pessoa acha caro, só que ela não vê o trabalho que aquilo me deu. Olha essa cebolinha aqui, ó, essa aqui é uma albuca espirales, até hoje, ó, não saiu raiz, está aqui. Isso aqui vai um ano para você poder vender. E aí? E eu tenho ali também mais delas que eu fiz teste, ó. Aqui tem umas, deixa eu tirar daqui para vocês verem. Ó, está umas cebolinhas até bonitas, eu estou pensando em passar já para o substrato, só que elas não têm raiz ainda. Então, não sei, essa é a primeira vez que eu ponho albuca para dar mudinha. É muito trabalhoso, para mim, sozinha, ainda tenho trabalho fora de casa, eu não fico só por conta de planta. Tenho trabalho de casa, porque todo mundo sabe que toda mulher tem o trabalho de casa, limpar casa, lavar roupa, fazer comida. Então, é muito serviço, é muita coisa, fora os dois dias que eu trabalho fora de casa. E aqui, como eu trabalho fora de casa, eu saio seis horas da manhã e chego sete e meia da noite. Então, não posso fazer nada neste dia. Aí eu resolvi fazer isso. Então, hoje eu vou mostrar para vocês isso e conversar um pouquinho o que eu estou fazendo. E depois eu vou mostrando para vocês como está ficando o meu processo lá nos pneus. Eu creio que vai ficar muito bonito. Olha essas mudinhas aqui. Ó, eu infelizmente já perdi de que é. Essas daqui eu acho que é o sedum clavato. Porque eu lembro que eu pus muitas folhinhas. E aqui, ó, essas cinzinhas aqui, é o Rodolfo. Então, eu já tirei algumas mudinhas, passei para uns copinhos. Mas, olha lá, entranha tanto que depois, na hora que eu vou tirar, fica difícil. Essas estavam mais na sombra. Eu pus elas aqui para começar um solzinho para mim e adaptando elas para lá. Aqui, olha essa aqui, vasilhinha que fica a coisa mais linda. Só que é muita planta. Essa, se não me falha a memória, é a prolífica. E a prolífica, gente, é boa demais na conta para dar folhinha. Olha aqui, essa aqui é a Asmelody. Aqui, Shedekeri. Essa daqui é a Macadamia. Aqui, eu acho que é o Mendonze. Ó, porque ele estava tão diferente ali. Eu pus para cá, ele já começou a ganhar cor. Está vendo? Já está ficando amarronsadinho, ó, bonito. Então, é isso. Tem que fazer a adaptação. Você não pode jogar direto no sol. Se não, trem morre. Aqui, prolífica. Eu teve uma vez que eu fiz um replante de um vaso meu de prolífica. Sobrou muita folhinha. Eu fui jogando. Aí, agora, estou aí com esse mundo de planta. Essa aqui, gente, é aqueles cactos meus que eu fiz por semente. Ó, comecei a tirar já da bandeja. Passei para os potes seis. O bichinho desenvolveu, que foi uma beleza. Mas é mudinha demais na conta. Olha aí. Eu uso até bandejinha de ovos. É pouco substrato. Você tem que molhar constantemente. Deixa eu mostrar para vocês, fora aqui, ó. O tanto de potinho seis que eu tenho aqui. Muito, 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 muito mesmo. Essa bancada daqui, ó, de fora a fora, é só mudas. Copos descartáveis. Ó, e é enorme. Então, eu vou diminuir, mas muito mesmo. Senão, eu não dou conta. Aqui, as minhas que eu compro recente e está em adaptação. Porque aqui é mais sombreado. Ainda tem um problema, ó. Essa minha, Hey Drops, é uma que eu decapitei. Aí, as folhas velhas, tá, com carúnculas. As novas não saíram. Duas folhinhas ali brotando. Aí, eu ponho aqui. Ela abre, fica bonitinha. Falei, vou pôr no sol. Põe aqui, pouca coisa para cá, ó. Aqui. Ela já começa a fechar. Aí, eu corro para cá de novo. Nossa, gente. É muito, muito trabalhoso. Essa aqui é uma outra Hey Drops que eu comprei, ó. Ela estava abertinha de lá. Eu pus ela aqui para tomar sol, porque essa não tem carúncula de jeito nenhum. Aí, eu ponho ela aqui para tomar sol. Ela começa a fechar. Essa daqui, ó. Ah, não. Pensei que tinha perdido a identificação. É uma Hertz Delight. Comprei agora também. Então, essa daqui eu vou decapitar e eu vou fazer mais mudinha. Mas só dessas novas que eu comprei. Porque o resto é muita mudinha. Olha aqui a Cris em raia. Olha o tanto que eu tenho. E deixa eu mostrar para vocês as minhas mamilárias que eu fiz por semente. Aí, eu já pus elas aqui. Aqui é bem sombreado. Porque aqui eu pus um sombrite sobre o outro. E ainda tem as mangueiras aqui, ó. Que faz essa sombra muito gostosa. E como elas são bem sensíveis, elas têm que ficar mais na sombra. Ó. Olha como tá. Eu acho que desenvolveram bastante. Não tem um ano. Eu... Deixa eu ver. Foi sim. Foi em novembro de 2021. Ó. Que eu plantei. Novembro. Olha aí. Eu acho que desenvolveu bem mesmo. É... Eu marquei. Porque eu não sei o nome das mamilárias. Marquei o espaço onde ela estava plantada. Essa aqui é a mamilária. Essa aqui, gente. Eu tinha outras mudinhas aqui. Aí que eu vi. Começou a nascer isso aí. Eu devo ter semeado alguma coisa aí. Não lembro. Sei que é. Ou... Cacto ou mamilária, né? Tá aí. Não sei. Essa daqui... Aí, ó. Lídia. Essa aqui é uma mudinha de suculenta de semente. Tá vendo? Não sei qual que é. Eu escrevi ali Hércules. Então, tô esperando pra ver. Tem duas. Tá vendo? E junto com as... Com os cacto. Que também não sei qual que é. Ou mamilária. Então, tá aqui. É coisa demais. Imagina isso aqui. A hora que tiver num tamanho pra passar por um potinho. É muita coisa. É muito mesmo. Essas aqui, ó. É uma mamilária. Até que nasceu bem pouquinho. Não sei se ela não gostou daqui. Mas eu vou deixar. Agora eu tô se nessa. Se vira. Coloco num lugar que eu acho que tá bom. E se vira. Porque se você ficar com muito mimimi... Tava lembrando aqui agora. Eu tinha um carrinho de chaviana. Espetacular. Todo mundo que chegava aqui em casa ficava apaixonado com o meu carrinho de chaviana. Eu pus no carrinho. Deixei no tempo. Tomava sol. Chuva e tudo. Agora eu devo ter umas quatro ou cinco chaviana só. Por quê? Porque eu fiquei com muito mimimi com ela. Porque todo mundo falava de difícil cultivo. É isso e aquilo. Eu tirei do tempo. Passei pra... Gente, a minha chaviana tá feia. Então eu falei. Não. Vou ficar com mimimi. Mas não. Quem quiser que se vire. Outra que eu tô aborrecida é a Lola. Ó. Decapitei. Deu mudinha por folhas. No caule. Eu não lembro se tem mudinha. Mas eu acho que tem. Ó. Ela tá muito fechada. Aí eu ponho ela lá pro sol. Ela fecha. Aí eu ponho ela aqui. Continua. Então vamos ver o que é que vira. Não vou ficar com mimimi. Porque uma que eu não tenho tempo. Não dou conta. Deixa eu ver se eu acho uma chaviana aqui. Pra vocês verem. Como é que tá. Essa daqui até que tá mais bonitinha. Mas olha aí. Olha o tamanho da minha chaviana. Ó. E já tá. Ó. Olha aí. Essa daqui até que tá firme. Essa é pequenininha. Então não vou ficar com mimimi. Gente. É isso. Porque senão vai ficar grande demais. Então eu vou mostrando pra vocês. O que eu vou fazendo com as plantinhas. Pra onde eu vou colocando. Como que eu vou redistribuir isso aqui. Mas que eu vou diminuir. Vou mesmo. Porque senão eu vou passar a vida inteira. Cuidando disso aqui. O dia inteirinho. Porque eu já passo. E já não tô dando conta mais. Porque. Vocês sabem. Os janeiro vai chegando. A minha mente. Ela deve ter no máximo 20 anos. Só que o meu corpo não concorda. Então. Eu falo pra ele. Ele tem que ter disposição. Mas ele não quer acompanhar a minha mente. Então eu não dou conta. Aí eu vou diminuir. Gente. Um beijão no coração de cada um que chegou até aqui comigo. Deixa o seu joinha pra poder me ajudar. Curte. Comenta. Se você achar que vale a pena compartilhar com alguém. Pra ver. As minhas muvukinhas aqui. Eu vou te agradecer demais. Tá. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por estarem comigo. Me apoiando. Amo todos vocês. Fiquem todos com Deus. E um beijão. Até o próximo vídeo.